Tá mentindo? Eu juro que eu não tô mentindo. Bom, tá, tô, tô, mas só um pouquinho. Eu sou um produtor, isto é o que eu faço. E terei todo o seu dinheiro, eu prometo. Tem 72 horas, depois disso eu te sufoco até a morte. Ué, eu não sou idiota, olha só, você não descreveu bem o nosso investidor. Tudo bem, nós fizemos, mas não se engane, sempre encontramos uma saída. Na rua só se comenta isso, você precisa de dinheiro. Por que vocês não vêm ao set? Frank Pierce estará lá. Com licença, Sr. Pierce, sinto muito incomodá-lo. Posso pegar seu autógrafo? Frank Pierce estava segurado por 5 milhões de dólares. Que safado, ele não filma um frame de filme e ganha 5 milhões de dólares. Como você se sentiria se tudo que tivesse fosse um maldito cheque de seguro? Olha, eu tenho um esquema. Que esquema é esse? Faremos parecer que vamos montar um filme. Faremos um seguro bem alto para o astro. Você é Duke Montana? Sim, esse é o Duke Montana. O que está fazendo, Duke Montana? Meu jogo diário de roleta russa. Você é perfeito para esse papel específico. Realmente me conectei com essa história. Contrate ela. Mas Duke, é como um faroeste, sabe? É muito masculino. Parabéns. Bem, matamos ele numa cena. Ele está morto, então ficamos ricos. Ficamos ricos. Atenção! Duke Montana, se estivesse vivo agora, eu sei que você estaria dizendo... Cadê aquele cavalo maldito? Duke? Meu Deus, você está vivo? Parece que esse cara tem nove vidas. Não é tão difícil matar alguém? Estamos filmando numa ponte de coca. Vai ser uma morte e tanto. Se não fosse por você, eu estaria sete palmos abaixo da terra. É. É. Eu vou te caçar. Estão prontos para morrer por você. Não são as melhores palavras. Estamos na jogada. Que tipo de ser humano você é? Bom, eu sou um produtor. Ligaristas em Hollywood. Como um cara que faz um filme de um milhão de dólares não tem um carro melhor? É que eu não acredito em ostentação. Você é idiota. Não. Breve nos cinemas.